Cerca de 3.700 agricultores familiares de 25 municípios do estado receberam hoje reforço de maquinário para incrementar a produção. Acompanhe na reportagem. Tratores, arados, grade aradora e carretas. Um investimento de 6,3 milhões de reais voltados para a agricultura familiar. Ao todo serão beneficiados 25 municípios piauienses. As prefeituras ficam com o ônus da manutenção do trator, do custo do combustível e o agricultor familiar fica com o bônus da terra gradeada, da terra produzindo, plantada e colhendo. Então toda a atividade fica no ônus da prefeitura e os agricultores são beneficiados. As cidades foram selecionadas de acordo com os critérios da Codevasf, levando em conta as que ainda não haviam recebido recursos. A Codevasf tem todo um critério estratégico partindo do IDH, pregando aqueles municípios mais carentes, que mais precisam, que são justamente os municípios 06, que tem pouco recurso, que não tem um comércio punjante, que não tem nenhuma indústria, que não gira, não circula em CMS, que vivem mais da agricultura praticamente. Então esses municípios são os primeiros atendidos pela Codevasf. Nós estamos também implementando lá, levando para São Raminonato, através da Codevasf, kit de irrigação, insumos para apicultura, insumos para mandiocultura. Então é uma gama de investimentos que vem juntamente com o equipamento, com a tecnologia, os insumos para fomentar o setor produtivo da agricultura familiar. O Piauí é o quarto estado com maior produção de agricultura familiar do Nordeste. Para muitas pessoas, é daí que vem o sustento das suas famílias. Por isso, o investimento em novos equipamentos e mais tecnologia vem em boa hora. Além de ela trabalhar dentro da nossa comunidade, a nossa associação já vai trabalhar para outras pessoas para gerar um pouco de renda para a nossa comunidade. Bom trabalho para vocês agora com o reforço do maquinário, a agricultura familiar que tem uma força incrível, necessário mesmo esse tipo de investimento.